Oi gente, eu sou a Duda e eu tô aqui pra compartilhar com vocês quais serão as minhas leituras para o mês de março. Chegou aquele momento de separar as próximas leituras do mês, inclusive adoro esse momento. Estou aqui com a minha pilinha na mão dos livros que eu pretendo ler. Em fevereiro eu não li tanto, gente. Foi um mês que, na verdade, eu passei o mês lendo. Mas eu li com calma, sem pressa, também alguns livros foram um pouquinho mais grossos. Então, daquelas minhas metas de fevereiro, eu meio que cumpri tudo, exceto um livro. Se o mês tivesse 30 ou 31 dias, eu teria conseguido cumprir tudo dentro do mês. Mas como é um mês um pouquinho menor de 28 dias, eu deixei um livro que faltou pra março. Eu já comecei o mês de março lendo esse livro e já cumpri essa parte da meta. Então, já tem um livro na meta de março que está devidamente lido. Antes de mais nada, já deixa o seu curtir aqui embaixo, isso ajuda bastante na divulgação do vídeo e do canal. E se ainda não for inscrito, se inscreve, gente. Tem muita coisa legal pela frente. Inclusive, amanhã, sexta-feira, às 19h, teremos live aqui no canal, live de Boteco On. Não sei se vocês participaram da live anterior, mas a Boteco On aconteceu no mês passado no canal da Ju, Novo Literária. E nós três sempre nos unimos agora todos os meses, eu, a Barbie, os Segredos Entre Amigas e a Ju, Novo Literária, pra gente papear todo início de mês sobre coisas gerais que aconteceram no mês anterior. Filmes, séries, livros ou qualquer assunto que surgir também, né? A gente já colocou um monte de coisa no meio. É meio que aquele papo de boteco com drinks. A gente sempre bebe alguma coisa com algumas comidinhas e uma conversa legal com vocês. Então, já deixo aqui o convite amanhã, às 19h, aqui no canal. Como a gente vai ficar alternando, né? A passada foi no canal da Ju, essa será aqui e a próxima no canal da Barbie. E assim sucessivamente. Então, aguardamos vocês também pra papear conosco, pra net-sextor conosco na internet. Mas só pra dar aquele gostinho também, o próximo vídeo, fora live, vai ser aquele que vocês amam. Unboxing, book haul, cheio de coisas legais e algumas novidades também. Então, já se inscreve aqui embaixo também. Todos os links de tudo que eu mencionar, todos os livros vão estar aqui embaixo no box de informações, com seus respectivos links para a Amazon. E lembrando que se você também quiser comprar alguma coisa na Amazon, qualquer que seja, nem precisa ser livro, entra pelos box links, que aí você ajuda muito o canal e eu agradeço muito por isso. Mas vamos lá agora pro que interessa. Eu vou começar, então, com um livro que eu já li, né? Que foi o livro que eu peguei agora no comecinho do mês e li numa sentada, que é Testemunho Apalado Crime para o nosso Projeto Ágata. Este foi o livro, então, do Projeto Ágata Fevereiro. E eu li muito rápido. Eu, inclusive, li no Kindle, gente. Eu comprei o livro no Kindle, porque muitas vezes eu leio mais rápido no Kindle mesmo. Não sei o que acontece, mas eu sinto que eu leio mais rápido no Kindle. Até pela praticidade também, às vezes, de ir dormir com tudo apagado, enfim. Sem incomodar meu marido com aquela luz ligada lendo. Já que o Kindle tem a própria luz interna, enfim. Então, assim, eu acho muito prático ler no Kindle. E, às vezes, eu acabo comprando o e-book mesmo tendo livro físico. Então, este aqui já está devidamente lido, por sinal. Um livro muito bom de H.T. Christie. Eu já tinha lido, mas agora, nessa releitura, eu pude perceber o quanto eu adoro essa história. E é curioso, porque eu vi que eu tinha dado três estrelas pra ele pelo Scooby, sabe? Na vez anterior que eu li, eu certamente agora colocaria quatro ou cinco. O vídeo vai sair um pouquinho atrasado. Vocês já sabem que não é nem mais atrasado. Porque os vídeos do Projeto Agatha podem sair no início do mês seguinte. Porém, este aqui vai acabar saindo um pouco atrasado, sim. Porque ele só vai sair dia 11. Então, ele vai ser o vídeo da quinta que vem. Eu estou postando nesta quinta, né? Eu estou gravando na quinta, estou postando na quinta este vídeo que vocês estão assistindo. E na próxima quinta, então, o vídeo é sobre Testemunha Ocular do Crime. Mas, então, como eu falei do Projeto Agatha, que temos esse projeto aqui no canal desde 2016. Sempre um livro, o Agatha, por mês. Claro que também teremos o Agatha de Março. E eu estou particularmente empolgadíssima para o Agatha de Março. Porque é um livro que eu não li de Agatha Christie. Vocês sabem que isso já é uma raridade, né? Eu li quase todos. Aliás, eu já reli quase todos. Então, agora será a vez de finalmente conferir Punição para a Inocência. Que é uma história que a própria Agatha amava muito. Esse era um dos livros favoritos de Agatha Christie. Dentro que ela escreveu, junto com A Casa Torta, né? Que é um que eu já li duas ou três vezes. Esse também é um drama familiar. Não tem nenhum dos detetives principais. Então, é aquele tipo de livro um pouquinho diferente. Mas, justamente por essa questão do drama e mistério familiar, eu estou empolgadíssima. Alguém aqui é preso, talvez injustamente. Enfim, todo aquele rol em família de heranças, segredos e, enfim, traições. Então, a gente vai conversar muito em breve, finalmente, sobre Punição para a Inocência. E vai ser minha primeira ediçãozinha nessas da HarperCollins, que eu estou achando lindíssima. Estou fazendo agora a nova coleção da HarperCollins. E, finalmente, vou ler um nesta coleção, né? Olha que lindo, gente. Essa capa roxinha. Já mostrei um pouquinho mais para vocês. Tem até marcador. Esse aqui eu nem lembrava, mas eu recebi da editora com marcador. Lembrando, tudo que eu mencionava está aqui embaixo. Se vocês quiserem dar uma olhada ou mesmo ler conosco, né? Enfim, é uma leitura conjunta. O vídeo vai ter aquela parte de spoilers. Então, já fica aqui o convite e o link vai estar aqui embaixo para a compra. Mais um projeto do canal e um livro que eu comecei a ler. Eu já li as primeiras páginas e eu estou empolgadíssima. Eu sempre fico muito empolgada por tudo. Vocês percebem, né? E é Agnes Grey, do nosso projeto Irmãs Bronte. O primeiro vídeo do projeto já saiu. O vídeo foi sobre o Jenner. Espero muito que vocês tenham gostado. E, realmente, fiquei bem feliz com a recepção daquele vídeo. Vocês comentaram muito. Eu ainda estou respondendo todo mundo, porque faz questão. Em todo vídeo, eu adoro ler os comentários de vocês. Mas, em livros de leituras conjuntas, eu fico muito feliz e curiosa, né? Para saber o que vocês acharam do livro. Para a gente papear e trocar ideias. Então, eu fiquei muito, muito contente com a quantidade de pessoas que realmente topou esse projeto. Que leu Jenner, que conversou sobre Jenner comigo. Tanto naquele vídeo, como nas redes, no geral. E, agora, mais uma vez, mais um livro para o projeto. Que é Agnes Grey, da Anne Bronte. A Irmã Bronte é menos conhecida, né? Porque, quando a gente pensa em Charlotte, autora de Jenner. E Emily, autora do Morro dos Vendos Vivantes. Essa aqui, no caso, é a menos conhecida entre as três. Mas, que eu estou, assim, já empolgadíssima, mais uma vez, né? Falando isso, para conferir. Eu já estou achando bem interessante. Já tenho vários apontamentos para fazer no vídeo com vocês. Que será com spoilers, claro. Aliás, mais uma vez, eu vou aproveitar esse vídeo de metas. Para ajustar quando vocês devem esperar esse vídeo no canal. Seria no dia 15, né? Mas, assim, Jennera trova um pouco. Então, esse aqui, vocês já podem aguardar para o dia 22 de março. Uma semana depois. Ele sairia no dia 15. Então, sete dias depois, né? Uma semaninha depois. Vai sair o vídeo sobre Agnes Grey. Quem ainda não começou a ler, pode ler com calma. É um livro muito mais curtinho do que os outros. Eu acho que ele tem menos de 300 páginas. Mais uma vez, é daqueles que vai estar aqui embaixo. Então, ainda dá tempo de adquirir o livro e ler conosco. Em e-book ou em edição física, tem mais ou menos 250 páginas, gente. Eu estou aqui na página 35. Eu estou naquele momento em que Agnes Grey acabou de começar a sua jornada como preceptora, né? Ela vai viajar, finalmente sair de seu lar. Do único local que ela conheceu. Muito amoroso, por sinal, né? Diferente de Jane Eyre, que sofria muito no lar em que ela viveu. Agnes Grey é o contrário. Ela tem muito amor da família. E ela resolve, então, começar uma nova vida. Explorar o mundo, né? Na verdade, como preceptora. E a gente conversa um pouquinho mais sobre ele muito em breve, no dia 22 de março. E mais uma leitura conjunta. Dessa vez, com as meninas, com a Ju e com a Barbie. Nós estamos lendo A Panhada dos Sonhos e fazendo lives. Eu considero esse até mais como leitura de fevereiro, gente. Porque eu li a primeira e a segunda parte em fevereiro. Então, eu li até a página 450 e ele tem 600 e poucas páginas. Mas, para março, agora, eu preciso concluir o livro, né? Que nós estaremos live, eu acho, no dia 22 ou 23 de março. Não lembro muito bem. No canal da Ju. Então, vai ser uma live com spoilers do livro inteiro, né? Spoilers do livro todo, já que nós vamos finalizar o livro. Mas, já temos live da primeira e da segunda parte, com spoilers. E vamos finalizar na última live. Então, eu tenho aqui desse livro, para março, né? Como meta, ler da página 453. É isso aqui, basicamente, gente. Olha só. Eu já li até aqui, né? Isso tudo está todo marcadinho, inclusive, por sinal, né? Dá para perceber até quando eu li. E está faltando esse tantinho aqui. E é um livro com alienígenos, com ETs. Eu quero muito trazer depois um vídeo sem spoilers aqui no canal. Para a gente conversar mais sobre esse livro. Grandes surtos eu estive lendo esse livro. Ainda terei, né? Porque ainda preciso concluir. É bem peculiar, na verdade. Assim, comparando com outros livros de Stephen King. Mas, eu vou deixar minhas considerações para a resenha. Também, em março, finalmente será a vez de concluir uma jornada na minha vida. Que é acompanhar uma série que eu amo tanto. E que eu já tinha lido os três primeiros livros da série. E reli esses três primeiros livros com vocês. Então, mais um projeto do canal, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Em março, eu vou concluir, então, a saga maravilhosa e querida da minha vida. Do Cemitério dos Livros Esquecidos de Zafon. Uma vez, finalmente, de O Labirinto dos Espíritos. Gente, vocês não têm ideia das emoções que eu estou, assim, para começar a ler esse livro. Eu acho que eu estou naquela de querer até adiar um pouco, né? Eu sei que eu vou ler já muito em breve. Mas, de querer adiar o começo. Para adiar o final também, né? Para passar mais tempo com esse livro. Só fazemos a primeira leitura uma vez na vida. Então, assim, por mais que eu sempre fale que os livros de Zafon é o tipo de livro que a gente vai revisitar. Que eu já revisitei, né? Pela segunda vez. Eu já reli a maioria deles. E que eu sempre pretendo fazer isso, né? Eu quero depois ler novamente daqui a alguns anos. Então, assim, a gente sempre pode redescobrir essas histórias. Já que agora temos um número reduzido de livros com o falecimento do autor. Porém, claro, né? Tem aquela questão da primeira leitura. Então, só vou fazer essa primeira leitura uma única vez na vida. E por isso, eu acho que eu adiei até um pouquinho. Mas, em março, sem dúvida, gente, eu já vou começar a ler. Eu pretendo postar o vídeo deste livro agora, no começo de abril. Pelas minhas contas, assim, de cronograma do canal mesmo. Mas, eu já pretendo que ele seja uma leitura de março. Então, a gente conversa. A gente vai conversando, né? Eu vou deixando vocês atualizados. Mas, assim, de abril não passa. O vídeo vai estar aqui no canal com spoilers. Para a gente finalizar juntos a série do Cemitério dos Livros Esquecidos. Todos esses aqui em mãos que eu já passei para vocês são certezas de leitura, né? Meio que em fevereiro também foi. Eu só acabei adiando um pouco, né? Atrasando um pouco o Agatha, que eu comecei o mês lendo. Mas, também, uma leitura que eu com certeza farei em março. Que ainda não chegou. Eu estou só esperando para finalmente começar a ler a convite da HarperCollins. É um livro que eu estou, assim, empolgadíssima. Daqueles que eu estou muito, muito, muito feliz por ter sido convidada a ler. Que é Roverando, do Tolkien, gente. Muito obrigada, HarperCollins, por esse lançamento incrível. Vocês sabem como eu sou fã do Tolkien. Já tivemos projeto aqui no canal de leitura. E um lançamento quentinho do Tolkien, então, aqui no Brasil, pela HarperCollins. É o Roverando, que é mais um daqueles livros que o Tolkien escreveu para os seus filhos. E, dessa vez, temos o doguinho no meio, gente. Cachorrinhos fofos. Então, muito em breve, sim, teremos vídeos sobre Roverando aqui no canal. E eu vou conversar um pouquinho mais sobre esse livro com vocês. E ele faz parte das metas oficiais de março. Mas, infelizmente, o meu exemplar não chegou ainda. Mas está aí na tela, gente. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre essa história de Tolkien encantadora, como tudo que ele escreveu, vai estar aqui embaixo o link para a compra também. E eu não desisto nunca. Então, por mais que eu tenha, sim, algumas leituras já fixas, que eu com certeza farei, que é projeto do canal, ou, enfim, leituras que eu fui convidada a fazer, também quero muito, muito ter um tempinho para começar a finalmente ler O Homem Ilustrado. Eu coloquei esse livro nas metas de fevereiro, mas meio que já dizendo para vocês que eu achava bem difícil que eu conseguisse ler em fevereiro, né? Eu já sabia que ia ser um mês um pouco mais apertado. Mas eu continuo insistindo. Eu vou ler, assim que possível, O Homem Ilustrado, um dos meus autores favoritos da vida, o Ray Bradbury. E eu sou louca para conferir esse aqui. Então, talvez, Márcio, eu consiga encaixar em algum momento. Finalmente, a leitura de contos, a leitura desses contos incríveis, tenho certeza. Gente, eu sou muito, muito fã desse autor. Vocês não têm ideia, assim, só em saber que tem um livro dele, assim, já me esperando. Tem outros, né? Já tem outros aqui em casa. Mas só em saber que eu já estou com um dos próximos, eu já fico empolgada demais. Aliás, empolgada foi a palavra desse vídeo, né? Porque eu realmente estou muito empolgada para fazer cada uma, realizar cada uma dessas leituras e conversar sobre ela com vocês. Então, eu tenho certeza que vai ser um excelente mês de leitura. Márcio já promete muito, muita coisa incrível pela frente. Tem Zafon, tem Agatha Christie, tem Stephen King, tem o Ray Bradbury, tem o Tolkien. Gente, é tanta gente incrível que eu tenho, assim, nos horizontes para ler, que eu já estou na empolgação, né? Vocês perceberam? E é isso, então, acho que terminei por aqui. Vocês já sabem agora o que esperar aqui no canal, quais serão as minhas próximas leituras, o que aguardar de vídeos por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Também gostaria muito de saber o que vocês pretendem ler aí, o que estão lendo este mês. Adoro trocar essa ideia com vocês, então deixa seu comentário também. Eu vou ficando por aqui, vamos continuar a conversa aqui embaixo. Não esquece de curtir, se inscreve no canal. Muito em breve vídeos bem legais pela frente. Beijos e até a próxima.